Caralho, lá 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 lá, lá lá, ó o canal do R10, o Pita, mané, só lançamento Passei não percebi enquanto ela mexia comigo, porque eu sou meio envolvido Eu de copão na mão lança na outra, eu querendo tacar o pau nessa moça Ela descia com caras e boca, gamei, levei ela pro canto, foi aí que eu falei Uma rapidinha, não precisa nem tirar a calcinha Tem um cantalhi escondidinho, famoso 5 estrela dos amigos Uma rapidinha, não precisa nem tirar a calcinha Tem um cantalhi escondidinho, famoso 5 estrela do Nandinho Uma rapidinha, não precisa nem tirar a calcinha Tem um cantalhi escondidinho, famoso 5 estrela do Nandinho Uma rapidinha Uma rapidinha Passei não percebi enquanto ela mexia comigo, porque eu sou meio envolvido Eu de copão na mão lança na outra, eu querendo tacar o pau nessa moça Ela descia com caras e boca, gamei, levei ela pro canto, foi aí que eu falei Uma rapidinha, não precisa nem tirar a calcinha Tem um cantalhi escondidinho, famoso 5 estrela dos amigos Uma rapidinha, não precisa nem tirar a calcinha Uma rapidinha, não precisa nem tirar a calcinha Tem um cantalhi escondidinho, famoso 5 estrela do Nandinho Uma rapidinha, não precisa nem tirar a calcinha 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 Obrigado.